Olá, bem-vindo à terceira aula da Semana do Design de Interiores. E nessa aula eu quero falar para você coisas importantes relacionadas ao gerenciamento de obras. Então, nessa terceira aula eu preparei aqui esse tema, o que é essencial para gerenciar uma obra de interiores. Então, vou passar para você aqui algumas coisas importantes para você saber antes de gerenciar uma obra de interiores. Muito bem, então esse primeiro ponto que eu quero comentar com você é sobre a importância do gerenciamento de obras. O gerenciamento de obras, ele está totalmente ligado, o sucesso do gerenciamento de obras, um bom gerenciamento de obras, ele está totalmente ligado com o prazo de entrega, ligado com o custo da obra e com a qualidade do serviço executado. E o gerenciamento de obras, ele é fundamental para garantir a entrega com qualidade e precisão da obra. Então, se você não tem um bom gerenciamento de obras, você pode entregar uma obra com problemas de custo, com problemas de execução. Então, isso traz aí insatisfação do cliente. Quanto mais você trabalha no gerenciamento de obras, é mais garantido que você chegue no final da obra atendendo esses três pontos, que é a qualidade, o custo e o prazo de entrega. Então, o gerenciamento de obras vai trabalhar nisso, vai trabalhar buscando esses três itens. E aí, utilizando diversas ferramentas, como, por exemplo, os orçamentos, como os cronogramas para controle do tempo de obra, de que atividade entra antes do que a outra. Então, isso é muito importante para você entregar uma obra com qualidade. Por isso que é muito importante um gerenciamento de obras completo e eficiente. Outro ponto importante no gerenciamento de obras que você precisa conhecer muito bem são as etapas de uma obra de interiores. Então, eu tenho aqui uma lista de atividades, de uma sequência, onde tem alguns itens que eles entram em conjunto, um com os outros. E eu vou contar isso para você agora. Então, não é que essa lista é uma lista fixa, que eu tenho que seguir exatamente essa ordem, mas é uma referência para você. Então, por exemplo, proteções, eu preciso proteger um piso que eu não vá demolir. Tenho que proteger uma porta que não pode mais riscar, porque ela já foi pintada. Essa porta não receberá nenhum outro tipo de pintura. Eu tenho que proteger vidros de sacada, vidros de portas entre as varandas, varanda e sala de estar, caso você não vá retirar. Então, essa fase de proteção é importante, porque é melhor você proteger do que você ter que restaurar depois alguma coisa que foi danificada. Depois das proteções, eu venho com a parte de demolição. A parte de demolição, eu vou seguir um projeto, um projeto executivo, por exemplo, e tem lá uma parede para ser retirada, tem um piso para ser retirado, ou um forro para ser retirado, e eu vou acompanhar isso no projeto e vou executar essa fase de demolição. Essa fase de demolição, ela gera muito entulho, porque eu vou tirar aí um piso, às vezes é um piso pequeno, parece um ambiente pequeno, mas a hora que você retira o piso, mais a massa que foi de assentamento do piso, isso começa a gerar um entulho muito pesado e você precisa fazer o descarte. Muitas vezes, esse descarte gera vários sacos de entulho, aí você precisa contratar uma caçamba para retirar. Depois do descarte, vem a parte de reconstrução. A reconstrução de paredes, caso você tenha demolido uma parede para ela ser construída em outro lugar, ou então você vai construir uma parede de drywall que não existia para divisão de um ambiente. Então, vou trabalhar na reconstrução colocando um piso novo, onde foi retirado. Então, é essa fase, essa parte aí que vem. Então, eu preciso sempre estar ligado aí no projeto, projeto executivo, que é muito importante. Eu vou falar disso daqui um pouco. E aí, nessa fase de reconstrução, ainda não é uma fase de acabamento fino. Então, não vou colocar revestimentos de madeira, não vou colocar nenhum tipo de pedra ainda, nem torneira. Essa fase é uma fase pesada. Então, chega a instalação elétrica junto com ar-condicionado e instalações hidráulicas. Isso tudo vai entrar quase que ao mesmo tempo, tá? A instalação elétrica um pouquinho antes da entrada do gesso, porque às vezes eu preciso colocar, passar conduíte, passar fio, né? Então, antes de fechar o gesso. Legal é quando o gesseiro consegue entrar muito próximo do eletricista, porque existe aí essa conversa entre eles do que vai ser executado antes. Porque se o gesseiro vem e fecha todo o forro, depois fica muito difícil de criar novos circuitos aí de elétrica. Então, precisa haver aqui uma interação nessas duas partes. Então, você precisa estar na obra gerenciando esse tipo de atividade, tá? Quem entra primeiro, quem entra depois. Isso é que entra tudo lá no cronograma que eu vou falar pra você na próxima aula. Depois, maciamento de portas e paredes. Eu posso trabalhar aí depois de desenvolver a parte de instalação elétrica, ar-condicionado, que também faz aí, muitas vezes faz muita quebradeira. Instalações hidráulicas, mudança de pontos de hidráulica. Então, depois disso, eu venho fechando tudo que foi quebrado e posso trabalhar com o maciamento de portas e paredes. E aonde entra aqui uma pintura, uma pré-pintura, né? Eu posso desenvolver aí uma pintura geral do apartamento, sabendo que eu preciso retoque depois em alguns pontos, em vários pontos, e a última de mão. Porque algumas atividades, elas acabam sujando um pouco a parede quando elas são instaladas, né? Por exemplo, a marcenaria. A marcenaria acaba sujando um pouco a parede. Se você colocar pedra de pia, granito, né? Então, isso acaba, às vezes, estragando um pouco a pintura. Então, precisa fazer aqui uma pré-pintura, depois uma pintura final, uma última de mão e alguns retoques que são necessários. Então, o pintor vai acabar ficando ou trabalhando em algum outro ambiente, né? Ou, de repente, na pintura de portas de algum ambiente que não está sendo trabalhado. Então, você precisa gerenciar essa entrada dos funcionários, né? Para que não aconteça aí nenhum tipo de desordem na hora de executar esse tipo de serviço, né? Onde o pintor vai acabar atrapalhando a marcenaria, a marcenaria vai acabar atrapalhando o gesso. Então, tem que tomar cuidado, tem que organizar tudo isso para que seja feito de forma equilibrada, coerente, né? Sem precisar estragar algum outro tipo de serviço. Eu não posso, por exemplo, executar a marcenaria antes do gesso. O gesso vai acabar estragando todo o trabalho de marcenaria. Eu não posso colocar o gesso depois de entrega de móveis. Então, tudo isso eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que prestar atenção numa ordem, numa sequência. Isso tudo, quem vai fazer, quem vai executar é o gerente de obras. É quem estiver executando esse acompanhamento, que pode ser um gerente de obras de um escritório, pode ser o design de interiores, pode ser um arquiteto que esteja fazendo, o dono do projeto, né? Ou não, eu já fiz um gerenciamento de obras de um outro cliente, de um outro arquiteto que fez o projeto, ele não era da minha cidade, e acabou passando para eu desenvolver o gerenciamento de obras. Também pode acontecer, tá? Depois dessa pré-pintura aí, vou trabalhar aí com alguns revestimentos, revestimento pisos, por exemplo, revestimentos de azulejos, revestimentos de pastilhas, todo tipo de revestimentos, né? E o eletricista, ele também vai entrar algumas vezes na obra, ele não vai passar o tempo inteiro lá. Mas você percebe que ele trabalhou ali nas instalações elétricas lá no começo, que eu precisava que ele entrasse antes junto lá com o gesseiro. E depois ele veio instalando luminárias, depois que já tinha feito aí muita coisa na obra, já tinha instalado revestimentos, já tinha feito uma pré-pintura, depois ele vem aí instalando as luminárias, que é só fazer as ligações, ele já puxou o fio, ele já instalou o conduíte, então isso tudo já foi executado. E aí, marcenaria aí, planejados, entra essa parte, essa parte aqui eu preciso contratar lá no começo, então isso, por isso que é importante usar aí um cronograma de obra, para a marcenaria fazer a entrega aqui nesse momento, porque eu não posso entregar a marcenaria, como eu já tinha dito, antes do gesseiro, então a marcenaria tem um momento exato ali de entrega. Depois eu preciso da marcenaria, vem um retoque de pintura, como eu já tinha falado com vocês, e algumas coisas ainda acabam terminando junto com a marcenaria, alguns serviços que podem ficar aqui pendentes, e aí eu preciso de uma limpeza de obra, uma limpeza final, eu posso executar uma limpeza antes da marcenaria, uma limpeza mais bruta, não precisa ser aquela limpeza fina, mas depois da marcenaria, depois dos serviços prontos, eu preciso fazer uma limpeza fina, para o cliente poder habitar o espaço. Depois a entrega final da obra, a entrega final da obra, onde você pode ir lá, fazer uma fiscalização de todos os serviços executados, fazer um checklist, e isso eu vou comentar em outra aula mais para frente. Tá bom? Outro ponto muito importante é o de como o gerente de obra pode trabalhar, e ele pode dividir aí o planejamento da obra em quatro partes. Ele tem essa função de dividir aí em quatro partes, o planejamento dos métodos de execução. Como serão as execuções dos trabalhos, dos serviços, que tipo de técnica será aplicada, o planejamento físico financeiro da obra, quando que vai entrar tal serviço, quando que vai sair, quando que vai ser pago. Então, isso eu estava comentando aí com vocês sobre a ordem da etapa de obra, Então, isso tem a ver também, né? O planejamento físico da obra, o planejamento financeiro, quando que será feito os pagamentos, planejamento de recursos operacionais e financeiros, aqui, orçamentos, ele entra nessa parte de orçamentos, na parte de pagamentos dos funcionários, então, isso tudo na parte de compra de materiais, na parte de orçamento dos serviços, então, isso tudo é importante, faz parte do gerenciamento de obras, e ele precisa ter bem claro isso, porque entra naquele ponto que eu preciso atender o orçamento da obra, que eu não posso errar nesse momento, né? É um dos pontos que mais dá problema, se você errar no orçamento, é muito perigoso, porque o cliente, às vezes, ele tem um valor pré-definido para usar naquela obra, e a hora que comece, e já, geralmente, extrapola, né? E se extrapolar demais, por causa de erro de orçamento, erro de planejamento financeiro, isso vai dar problema com o seu cliente, você vai ficar mal diante do seu cliente, tá? E o planejamento do canteiro de obra, o canteiro de obra, eu preciso pensar bem o que que vai, como é que eu vou planejar esse canteiro de obra, porque vai chegar material, vai sair material, vai sair entulho, vai entrar serviços diferentes, com materiais diferentes, aonde eu armazeno tudo isso, aonde eu guardo, né? Peças que chegaram, que eu não vou utilizar nesse momento, então, o planejamento do canteiro de obra é essencial, né? pra você, cada etapa de obra tem uma forma de você trabalhar aí o canteiro, tá? Então, são pontos importantes aí que o gerente de obra precisa ter, precisa conhecer antes de começar uma obra. Outro ponto importante que um gerente de obras precisa conhecer são as contratações, as formas de contratações e as suas responsabilidades. então, se eu tenho aqui um CLT, por exemplo, um contrato por CLT, aí você já precisa ter uma empresa, você precisa ser dono de uma empresa, de uma pequena construtora, talvez, pra você ter esses funcionários registrados com você, pra eles executarem serviços. Então, você, tendo esses funcionários contratados por CLT, você fica responsável aí por todos os custos fiscais, você fica responsável aí pelo desenvolvimento dos trabalhos, né? Então, eles prestam, esses funcionários aqui, eles desenvolvem um serviço aí pra sua empresa. Outra forma de contratação é por empreitada, que é muito interessante quando você é um autônomo, por exemplo, você precisa contratar um serviço, é interessante a empreitada, porque, ou você contratar uma empresa que preste algum tipo de serviço, porque você não tem como contratar um funcionário CLT, mas o contrato por empreitada, você tem uma empresa que tem lá os funcionários já, eles já são registrados por essa empresa, e essa empresa, essa empreiteira, ela já é responsável fiscal, né? E por segurança também, dessa pessoa que vai prestar um serviço lá na sua obra. Então, isso é interessante, porque se você não tem nenhum tipo de vínculo, nessa contratação, o que acontece muito, né? Então, acontece um acidente, por exemplo, um corte, algum... A pessoa se machucou executando esse serviço na sua obra, quem é responsável aqui é você, né? É você profissional. Caso tenha já uma empresa trabalhando em conjunto, essa responsabilidade, ela já faz parte da empresa. A empresa é responsável por esse funcionário. Não que você também não tenha responsabilidade, porque você, enquanto profissional da obra, você tem que exigir o uso, por exemplo, de equipamento de proteção, né? Eu vou falar disso também, e é importante você minimizar os riscos aí. Mas, o contrato sem vínculo nenhum é o mais perigoso, porém, aqui ele é muito comum, esse tipo de contrato, né? Você chama alguém, contrato alguém pra fazer uma pintura lá na sua casa, mas você não tem nenhum tipo de vínculo, nem por CLT, nem por empreitada, você não contratou uma empresa, você simplesmente contratou lá um pintor. Você que vai gerenciar uma obra precisa estar mais bem estruturado, precisa estar mais bem amparado. Então, você precisa contratar aí alguém, pelo menos, uma empresa que execute um serviço pra você, que tenha lá, que emita lá uma nota fiscal, que pague lá os direitos trabalhistas pra esse funcionário, né? Então, é importante você, gerente de obra, conhecer um pouco aí sobre as responsabilidades trabalhistas e a contratação de quem vai trabalhar dentro da sua obra. E outro ponto importante aqui é a responsabilidade técnica. A responsabilidade técnica hoje nos apartamentos são necessários você apresentar aí um laudo com planta com o projeto que será executado e precisa de um responsável técnico, no caso de um engenheiro ou um arquiteto que vai trabalhar aqui emitindo uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica ou uma RRT, um registro de responsabilidade técnica, tá? Então, pra quem vai trabalhar com um design de interiores, por exemplo, que é um profissional de design, se precisar algum tipo de serviço vai retirar piso, troca de forro, remoção de parede, isso tudo, eu preciso de um responsável técnico que me permita verificar se é possível, por exemplo, uma remoção de parede, se eu posso trocar e colocar algum piso dentro de uma obra, porque imagina que eu tenha uma varanda e eu quero subir o nível da varanda, eu posso subir o nível da varanda com o que, com que tipo de material, né? Eu preciso ter o projeto estrutural, conhecer a estrutura do prédio, então, eu preciso de um engenheiro, de um responsável técnico, e pra quem tá trabalhando com design de interiores, isso é importante, porque essa responsabilidade técnica, ela não é simplesmente uma assinatura de um laudo de um documento, esse profissional ele fica vinculado aí com a obra e ele fica responsável por essa obra aí por cinco anos, tá? Então, é interessante trabalhar sempre com a responsabilidade técnica de alguém que tem aí habilidade e conhecimento pra executar certos serviços, né? Ah, uma compra de um sofá já não é um caso, mas eu vou trabalhar com um serviço de civil, eu preciso contratar um profissional dessa área, então, preciso ter essa parceria ou com um arquiteto ou um com um engenheiro, alguém que trabalhe aí com obra civil, tá bom? Outro item importante que o gerente precisa tomar cuidado e conhecer e levar a sério é o projeto executivo, tá? Esse projeto, eu já comentei com você aí em outra aula também, ele traz aí elementos que são necessários durante a obra, elementos que são necessários pra execução dos serviços, então eu preciso levar o projeto executivo a sério, eu preciso imprimir esse projeto, colar ele lá na parede da obra, entregar ele pros profissionais que vão executar os serviços, os detalhes de marcenaria, por exemplo, então, todo projeto executivo faz parte aí do gerenciamento de obras, você precisa dele pra que ele seja o seu guia, pra que a obra seja entregue conforme o projeto, principalmente se você pegou um gerenciamento de obras ou vai passar um projeto pra alguém que vai gerenciar a sua obra, você precisa desse projeto executivo muito bem detalhado pra que as compras e as escolhas dos materiais sejam comprados de forma correta, sejam especificados de forma correta e pra que não tenha erro aí não só na compra, mas com relação às quantidades, então isso vai guiar a nossa obra aí, tá bom? Então o projeto executivo não pode ser descartado, não pode simplesmente ignorar o projeto executivo, eu preciso levar ele ao pé da letra, tá bom? Outro aspecto legal que eu trouxe aqui são posturas profissionais, a postura profissional ela é importante com relação ao cliente, eu preciso transmitir confiança pro meu cliente, eu preciso ser amigável com o cliente, eu preciso que eu não esqueça o nome do cliente, são coisas importantes aí na hora, isso demonstra interesse com o cliente, você ter um sorriso sincero, você ter uma postura corporal ereta, não chegar lá todo largado na obra, você precisa se vestir adequadamente, então se chama dress code aí, um código de vestimenta, eu não posso chegar na obra de bermuda, eu sou gerente de obra, eu não posso chegar na obra de regata, eu tenho que estar bem vestido, eu tenho que me apresentar como um gerente de obra, é claro que eu estou indo na obra, eu não posso ir de terno e gravata, mas eu tenho uma roupa adequada para vestir, não preciso pôr um uniforme, mas um sapato adequado, uma calça adequada, isso tudo importa, isso é uma imagem que você está passando aí para o seu cliente, não diga gírias ou palavras de baixo calão, isso também não precisava talvez nem estar falando aqui, mas faz parte de uma postura profissional, então isso tudo você precisa enquanto gerente de obra, enquanto não só como gerente, mas o profissional design de interiores, o arquiteto, o engenheiro, precisa ter consigo, para você se apresentar para o seu cliente, se apresentar de forma correta, se apresentar de forma coerente com o profissional que você é, que você está representando ali, tá bom? Então, essa é a nossa terceira aula, na próxima aula eu vou falar sobre ferramentas utilizadas no gerenciamento de obras e nos vemos então na próxima aula, nos vemos então amanhã, até mais.